Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda à correção, a mais uma correção do QIS. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e um dos fundadores do Matemática para Passar e do famoso método MPP. E se você, vamos lá, agora vamos trocar uma ideia. E se você é aquele aluno que tentou de tudo para resolver essa questão e está boladão, vem comigo que essa correção é para você. Vem comigo que essa correção com certeza é para você. Mas antes de começarmos a correção, um aviso aos marinheiros de primeira viagem. Se você quer ficar por dentro de toda a programação do Matemática para Passar, siga-nos nas nossas redes sociais. Pô Marcão, como é que eu faço? Cara, siga-nos nas nossas redes sociais. Tá legal? Quer ficar por dentro de toda a nossa programação? Siga-nos nas nossas redes sociais. Agora é de verdade. Tá aqui ó. Caneta e papel na mão e olho na tela. Tá aí ó. Correção do QIS, medidas de dispersão, PM Minas Gerais. Repete aí na sua casa. Para cima deles. Para cima, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Agora família, vamos lá. Para cima. Vamos detonar a questãozinha do QIS e depois vamos trocar uma ideia. Se você está se preparando para PM Minas Gerais, daqui a pouco, quando eu terminar a correção, eu vou falar do curso para vocês. Beleza? Legal? Então, simbora. Olha aí a questão. Eu? Começando aí a brincadeira. No conjunto de dados, tal, 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 o valor da variância amostral é... Então, o que seria a variância? Vamos lá. A variância é a média dos desvios ao quadrado. Tá? O que é a variância? É a média dos desvios ao quadrado. Só que você tem que tomar um cuidado. Qual é o cuidado? Se o probleminha está perguntando da variância populacional ou se o probleminha está perguntando da variância amostral. Se for a variância populacional, você vai dividir por N. Você vai dividir pelo total de elementos. Agora, se for a variância amostral, cuidado. IPC. Importante pra caramba. Se for a variância amostral, você vai ter que dividir por N menos 1. Ou seja, o total menos 1. Como nesse caso, o probleminha está pedindo a variância amostral, a variância amostral. A fórmula é essa daqui. É a média dos desvios ao quadrado dividido por N menos 1. Ou seja, o total menos 1. Essa é a fórmula. Somatório dos desvios. Desvio é a mesma coisa que diferença. Somatório dos desvios. Média é a soma. Somatório, soma. Dividido pela quantidade. Só que aqui é média amostral. Então, média amostral, você vai dividir pelo total menos 1. Ou seja, N menos 1. Cuidado. E isso cai em prova. Então, VAM. O que é VAM? Variância amostral. Quando é variância amostral, você não divide por N. Você divide por N menos 1. Vou até deixar aqui. Legal. Agora, vamos lá. Como é que a gente vai montar essa formulazinha? Como é que a gente vai destrinchar essa formulazinha? A gente vai montar algumas colunas. A gente vai montar algumas colunas. Vamos lá. A primeira coluna que a gente vai montar é a coluna XI. O que seria a coluna XI, Marcão? É a coluna dos elementos do meu conjunto de dados. Então, eu vou pegar aqui todos os elementos do meu conjunto de dados e vou criar aqui uma coluna. coluna XI. Ó, 3. Tá tudo lá em cima. 3, 5, 6, 6, 8 e 8. É bem mecânico, cara. Calcular a variância é bem mecânico. É só você montar ali as colunas, tá? Montou a coluna XI, que é a coluna dos elementos, a próxima coluna que você vai montar é a coluna dos desvios. Ó, XI menos X barra. O que seria XI menos X barra? Né? Seria você subtrair cada elemento da média. Você vai pegar cada elemento e vai subtrair da média. Então, agora eu tenho que calcular a média aritmética do meu conjunto de dados, que é o meu X barra. Como é que eu calculo a média aritmética? Eu vou somar essa galera e vou dividir pela quantidade. Então, vamos lá. Somando aqui a galera. Vou colocar aqui até de outra cor. Então, X barra é a média aritmética do conjunto. 3 mais 5, 8. 8 mais 6, 14. Mais 6, 20. Mais 8, 28. Mais 8, 36. Então, a média do conjunto de dados vai ser igual a 36 dividido por 6. 36 dividido por 6 vai dar 6. Legal. Agora, eu tenho como encontrar os desvios. Desvio é a mesma coisa que diferença. Você vai pegar cada elemento e vai subtrair da média. Então, vamos lá. Metendo um bala aqui, ó. 3 menos 6. Quanto é que dá 3 menos 6, ó? Vai dar menos 3, ó. 5. Vou até sinalizar aqui pra você não perder nenhum detalhe. Eu tô subtraindo cada elemento da média. Então, 3 menos 6. Vai dar menos 3, ó. 5 menos 6. Vai dar menos 1. 6 menos 6. Vai dar 0. 6 menos 6. Vai dar 0. É bem mecânico. 8. 8 menos 6. Vai dar 2. E 8 menos 6. Vai dar 2. Beleza. Legal. Montei aqui a coluna dos desvios. Agora, pra matar a questão, eu preciso da coluna dos desvios ao quadrado. Essa é a última coluna que eu vou montar, ó. Pra poder achar o somatório, ó. Agora, eu vou montar a coluna dos desvios ao quadrado. Então, como é que vai ficar a coluna dos desvios ao quadrado? Menos 3 ao quadrado. Vai dar 9. Menos 1 ao quadrado. Vai dar 1. 0 ao quadrado. Vai dar 0. Tudo lindo. 2 ao quadrado. Vai dar 4. Ó, eu tô elevando ao quadrado. E 2 ao quadrado vai dar 4. Agora, tem como eu encontrar a variância amostral, ó. Van. O que que é van? Variância amostral. É igual ao somatório dos desvios ao quadrado dividido por N menos 1. Acabou. Somatório dos desvios ao quadrado. Tá aqui, ó. Quanto vale esse somatório? 9 mais 1, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 4, 18. Deixa eu ver se cortou ali. Deixa eu subir mais um pouquinho. Ficou ali meio escondidinho, né? 4. 4. E aqui, ó. Pronto. Melhorou. Beleza? Então, o somatório. 2 desvios ao quadrado vale 18. Só que variância é o somatório dividido por N menos 1. Então, aqui embaixo vai ficar 6 menos 1. Por quê? O que que seria o N? O N é a quantidade de elementos. Então, o meu conjunto de dados tem 6 elementos. Só que, pra encontrar a variância amostral, eu não divido por 6. Eu não divido por N. Eu divido por N menos 1. Tá? Cuidado. IPC. Importante pra caramba. Então, fazendo aqui a continha, vai ficar 18 dividido por 5. que vai dar 3,6. Tudo lindo. Olhando lá as opções, gabarito, letra A. dê aprovado no meu concurso. E quem gostou da solução, quem gostou do macete, grita eu. Coloca aí no bate-papo. Por quê, família? Chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Deixa eu ver aqui se cortou alguma coisa, não? Então, vamos lá, família. Fechamos aqui a correção do quis. Mas posso te fazer uma pergunta? Quer aprender a bater o olho em qualquer questão de estatística na prova da PM Minas Gerais e já saber de uma forma rápida e simples o que o anunciado está pedindo? Se a sua resposta for sim, eu tenho um recadinho pra você. Esse é o nosso curso específico da PM Minas Gerais. Você pediu, nós atendemos. Tá aí o nosso curso específico de estatística com todo o conteúdo do edital bonitinho pra você. com certeza esse curso resumindo a parada vai te levar pra um outro patamar vai te levar pra um outro nível. Então, tá desesperado? Tá perdido? Cara, venha estudar conosco. A luz chegou. Saia das trevas. Legal? Vou falar aqui rapidamente o que nós oferecemos nesse curso pra você que tá interessado pra você que tá se preparando pra esse concurso. Vamos lá. O nosso curso da PM Minas Gerais colocamos pra você um módulo de matemática básica. Pô, Marcão, mas cá é estatística. Tem matemática? Cara, não tem como você aprender estatística sem a matemática básica. como é que você vai saber fazer essas continhas com vírgula, divisão com números decimais, né? Tudo isso você vai aprender lá no curso de matemática básica. Com certeza, né, no curso de estatística vai ter alguma questão, por exemplo, que vai cair numa equação do segundo grau, que vai cair numa equação do primeiro grau, vai precisar de uma fatoração. Então, o aluno não entende isso. Mas, anos de estudos, né, anos de estudo, levaram a gente, né, a gente chegou aí a essa conclusão. Que o problema, né, não estava aqui na frente. O problema estava lá atrás. É a dívida que você tem com o seu passado, lá com a tia teteta. Não vai rolar. Se você não domina a matemática básica, você não vai aprender estatística. Às vezes você decora até a fórmula. Estatística tem muita formulazinha. Você decora a fórmula, só que você não sabe fazer a conta, você não sabe desenvolver. Então, por isso que nós colocamos um curso de matemática básica para você. Tá? Depois que você maratonar o curso de matemática básica, você vai passar para o módulo de estatística. Aí sim, você vai entrar, você vai estar habilitado. Estatística. Aí você vai estar habilitado. Você vai poder detonar aí a estatística. Então, é o passo a passo. Primeiro o módulo de matemática, depois o módulo de estatística. Perguntas frequentes, né, dos alunos. Pô, Marcão, mas se eu tiver dúvida de uma questão. Cara, abaixo de cada aula, tá, tem uma caixinha para você enviar a sua dúvida. tá? Então, aqui é tudo organizado. Abaixo da aula tem uma caixinha para você enviar suas dúvidas e também fornecemos para você um e-mail de dúvidas. Tá? Você também pode enviar pelo e-mail. Aí fica a seu critério. Então, o curso também tem um suporte, né, para o aluno. Obviamente, tirar suas dúvidas. Se parássemos aqui, já seria sensacional, né, já seria um curso bem bacana. Um dos melhores aí do Brasil. Agora, fomos além. Tá? Porque estamos te dando um bônus incalculável. Por quê? Dobramos o prazo do seu curso. É como se você estivesse levando mais um curso. Ao invés de seis meses de acesso, você terá um ano. Tá? Dobramos o prazo do seu curso. Então, esse bônus é incalculável. Então, se fôssemos somar tudo isso que nós oferecemos, tá? O seu curso sairia por 651 reais. Tá? Mas hoje, você está levando tudo isso por 12 de 19,78. Coloquei aqui a colinha. Ou 197 reais à vista. Tá? Você pode comprar no cartão ou no boleto. Só que no boleto não parcela. No boleto é só à vista. Tá? O Júnior deve estar colocando já aí o link para você do curso. Quem tiver interesse é só clicar. Tá? Quem tiver interesse é só clicar. E eu vou deixar aqui o número de telefone dele. 021 9702 99443. Tá? Aí você vai falar com o Júnior. Tá legal? Aí ele vai te dar todas as orientações. Ah, Marcão, mas eu não vou fazer PM Minas Gerais. Eu vou fazer outro concurso. Beleza. Manda uma mensagem para ele que ele vai te orientar da melhor maneira possível. Legal? Então, falei aqui do curso. Agora, eu vou te fazer um convite tá? Agora, um convite. Beleza? Às 20 horas, hoje, às 20 horas, faremos, né, uma live aqui no nosso canal, né, onde a gente vai te passar aí um guia. É isso aí. Nessa aulinha vamos te passar um guia prático de como interpretar questões de matemática. Você vai aprender um guia prático de como interpretar questões de matemática. Então, anota aí que hoje, às 20 horas, temos um encontro marcado. Então, família, é isso aí. Muito obrigado pela sua participação na correção do quiz. Siga-nos nas nossas redes sociais e, cara, insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu. Abraço. Tchau. Tchau.